E aí meus amigos, tudo jóia? Hoje a gente vai pra uma caçada gamer aí, acabei de acordar, tô até meio desanimado aí, que eu tô com sono danado Cansado né, graças a Deus nos últimos dias aí tá tendo bastante coisa pra me fazer E tem aí uma caçada, tem umas coisas que eu vou pegar no conserto Tem uma outra loja que eu vou ir também lá, que de repente a gente vai fazer uma caçadinha lá Meu, hoje tem um monte de coisa pra eu fazer, inclusive tem as coisas do pessoal aí que comprou comigo Obrigado aí o pessoal que tá comprando aí algumas coisas comigo, tá gente? Tô embalando aqui, tô fazendo as coisas aqui, durante esse dia também eu vou fazer isso E tem também um aviso pras pessoas que estavam perguntando sobre os controles de Playstation 1 Aí ó, lembra aquelas sacoladas lá de controle de Play 1? Eu passei a madrugada testando o controle de Play 1, olha o que aconteceu com o meu dedo Um calo danado Porque tem uns controles aqui que eles entram justos né Por exemplo, esse amiguinho aqui ó O modelo do Play 1 7, nem tanto Ele entra justo, mas assim ó, ele tem uma base maior que a gente pode pegar aqui e puxar Mas e o do PS One? É menor essa base aqui ó Que a gente pega Então de tanto eu tentar puxar aqui assim ó Né? Aí ó E dessas sacolas aqui de controle Qual que você acha que é a sacola que está funcionando os controles? A que está com a quantidade aqui cheia Que tem 110 peças Ou essa daqui que tem 40 peças? Qual que você acha aí que é a sacola de controle que funciona? Bom, se você falou que é essa daqui você está correto De 150 e poucas peças Somente 40 funcionaram Mais um prejuízo gamer né O solzão da manhã aí já está estralando hein E o carro na reserva Cara, pensa num carrinho que bebe viu Estou acostumado com isso não Agora torcer para encontrar ali um postinho aberto ali Para nós abastecer o danado Aí gente, olha o caminho Para quem tem curiosidade para saber como que é Itacoa Itacoa é isso aí ó É mato É árvore É mato de novo É árvore É mato É Itacoa é isso aí gente Eu estou cogitando a hipótese De comprar um cavalo para mim Vendo carro Compro um cavalo Que eu fui ver com o Zé Quanto que era um cavalo que ele vendia Ele falou que vendia um cavalo por 10 mil reais Aí você pensa Não tem IPVA Combustível Olha o tanto de mata aqui ó Para o bichinho comer Água Cara, você ter um cavalo em Itacoaquicetuba Eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer Para você e a sua família né Imagina só as caçadas game Eu com uma sacola de videogame aqui E indo com um cavalo hein Rapaz Olha Finalmente um posto aí Mas esse aqui também é o pior posto de Itacoaquicetuba Que o bicho é caro hein mano Vamos ver quanto é que está a gasolina Ó Os caras não põem nem preço ó Cadê o preço da gasolina Que é já para quando você Encostar aqui ó É o posto Kinder Ovo Quando você chega aqui ó A surpresa é desagradável Deixa eu ver quanto tá Álcool 3,18 Eita bexiga É isso aí ó Eu vou pôr vintão Que é a única coisa que eu tenho aqui E que seja o que Deus quiser Vintão encheu pelo menos um pouquinho ó Mas já é o suficiente para chegar em outro posto mais barato E completar mais um pouco Agora vamos lá Bora, 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 bora Aí gente Primeiro os itens da caçada Já está ali atrás Aí chegando em casa eu vou mostrar para vocês E agora Eu vou em outro lugar Aqui tem um Master System Que eu peguei Na verdade eu peguei até caro Porque eu vendi um Master System Da caçada lá Quando eu fui fazer a última Último teste Vocês viram ali no vídeo né Quando eu fui fazer o último teste O danado do Master System Estava com defeito do controle Ficar para baixo para sempre né Aí levei lá para o técnico lá Dar uma olhada E ele falou que Que zoou lá o Master System Que jogou fora E que tinha outro lá para Para me passar lá né Eu vou Aí eu já tinha já Essa caçada aqui já marcado né Que precisava de um Master System funcionando Aí peguei aqui agora Junto com outras coisas Que eu vou mostrar E vou lá na casa do rapaz lá agora Lá que Que estava consertando o meu Master Para pegar o O videogame com ele Nossa eu estou ruim hoje Da cabeça Que eu estou num delay cara Estavam uns loads assim na minha cabeça Que eu não estou conseguindo me concentrar em nada Uma outra coisa também Que ultimamente a gente vem achando muito Principalmente por aqui ó São essas casinhas Eu não sei como é que chama isso Mas fala aí como é que chama Aí onde vocês moram Sabe uma casa assim Onde vendem um monte de coisa usada Móveis Aí eu sempre passo olhando Já passei por uma outra ali Sempre passo olhando Que eu estou doido para ver aí Umas TVzinhas de tubo Eita eu acho que eu peguei o lugar errado aqui Estou meio perdido aqui nessa Então eu quero pegar Uma TV de tubo Eu quero ver aí Umas prateleiras Para eu botar Os videogames Que eu tenho a venda Entendeu Colocar tudo na prateleira Para quando eu fizer um vídeo assim Está mais organizado Eu só mostrar assim Nas prateleiras Aí sempre quando eu passo Assim nos lugares Eu fico vendo Eu encontrei uma TV Aquelas TVs Do carro Sabe Do tema do carro Muito louca mano Numa casinha dessa daí Mas estava 250 pau Aí Está um valor baixo Entendeu Mas eu não estou conseguindo Pagar esse valor Nessa TV agora Então eu estou vendo aí Uma oportunidade Mais barata Para eu pegar Uma TVzinha dessa aí Que é bonita para caramba Bom Mas deixa de conversa aí Vamos para o próximo Destino Aí eu mostro para vocês O que eu vou pegar Tá bom Pessoal Acabei de sair aqui Da casa do Do rapaz Que conserta O videogame Para mim Que é o Alex Aí eu vou mostrar Para vocês aqui A caçada Aí Aí peguei com ele aí Um PS4 Com alguns jogos PS4 está ali Parece que ele tem Só 7 meses de uso Vai até com a notinha fiscal dele O Master System Que eu vou substituir lá Para o rapaz Que comprou comigo Eu vou tirar essa carcaça aqui Porque eu já vi Que ela tem um detalhezinho E vou pôr a carcaça Do outro que ele comprou Tá vendo Esse daqui tem um trincadinho Tô com outro Master aqui Um Play 1 FED Travado Aí peguei aqui Um controle Especial edição Copa do Mundo Lá do Super Nintendo Tem mais algumas coisinhas aqui Tem mais um Nintendo 64 Mas Eu parei o carro aqui Para me mostrar para vocês Aquela casa de coisas usadas Que eu falei para vocês Que tem Nos bairros Que aqui tem bastante Vou ir lá Bom dia Bom dia Tudo joia Essa TV está custando quanto? 120 Esse aqui Vai sair muito grande Está quanto? Esse mesmo valor Quase Isso aqui Isso aqui está quanto? Esse é um couro Esse é um couro Está R$500 Isso aqui é bom Porque tem uns negócios Para colocar assim E videogame antigo Você não tem nada não Em casa Espera aí Que tamanho você quer a TV? É que eu ia colocar No módulo lá em casa Lá aí Muito grande Tem aquela pequenininha Lá em cima Pequenininha Mas você ligou ela? É Está ligando conversoso Isso é mó aí A gente liga agora Aqui né Isso é mó aí Você é que eu trago ela? Aham Acabei de sair de lá Gente Tinha umas TVs Só que estava meio Com problema de Para funcionar Encontrei até uma TV Zinha lá da Copa do Mundo Mó legal Legal pra caramba E eu vi lá Que o nome do negócio É Eletrodoméstico Sabe Ele pôs o nome lá Eletrodoméstico É assim que chama Esse comércio Ele falou que tinha Eu perguntei Se tem videogame antigo aí E tal Ele falou que tinha Um Nintendo Wii Falou que era R$70 Aí eu Vou vir outro dia Aqui pra me ver Como que está Esse Nintendo Wii Às vezes é só o console Está todo estourado Pelo valor Mas vamos ver Gente Quando eu chegar em casa Vou mostrar pra vocês O melhorzinho As aquisições E vai estar tudo à venda Vou falar preços E tudo mais Beleza Agora vamos pra casa Que a caminhada é longa O dia é curto Tem muita coisa pra fazer Ainda tenho que embalar as coisas E mandar pro correio Agora eu vou fazer as embalagens E o primeiro cliente Aqui vai ser o Wesley Aí Wesley Estou mandando aqui Suas coisas já A gente já fez um checklist Ele adquiriu um Famicom Com esses jogos aqui Originais Só jogão Esse jogo de Dreamcast E esse de Xbox clássico E também Esse Sega CD aqui Com o Mega Drive Vou fazer os testes agora Vamos lá Primeiro teste ao vivo Aí Wesley Wesley aí Que vai dar um upgrade Grande na coleção dele Esses itens aqui Acho que não tá ligado No AV correto Aqui da TV Pera aí Bom Acho que era isso mesmo Agora eu coloquei aqui No AV1 Vamos lá Aí Wesley Pegou fogo Ó Rapaz Famicom aí funcionando Agora eu vou testar As outras fitinhas Ó Maravilha Próximo item Da lista aí Eu não vou conseguir Testar todos em vídeo Porque senão Vai demorar muito Cara Mas vamos testar aí O Donkey Kong Pelo menos Normal Cartuchinho assim Não funcionar de primeira Aí ó Beleza Wesley Agora vamos pro Sega CD Tá Mas antes eu vou testar Aqui em off E pra testar o Sega CD Eu tô aqui com algumas réplicas Da Ana Clara Mona Lisa Tá Quem tem interesse Em adquirir essas réplicas Que ela faz O link vai estar aí Na descrição Tá O link pra contato Aí que legal Vamos lá Vamos testar Ó o bichão lendo Ó o bichão Aí Tá lendo Sega Que top Tá aí ó Funcionando certinho Esse aí é o Mortal Kombat Pra Sega CD Tá E uma curiosidade aí Pra quem Não conhece Esse Esse console aqui Ele Vai usar duas fontes Tá A fonte do Mega Drive E a fonte dele Tá bom Funciona E você liga Só o cabo AV Do Mega Na TV Ó Música do filme Que top E aí funcionando Perfeito Pronto Agora Os itens do Wesley Já tá aqui embalado Deu 70 centímetros Aqui Nossa Vai uma cachona Aí Wesley Agora eu vou dar Uma ripa aqui Nos itens do Claudio Vai esses itens Aqui pra ele hoje É aí Mais dois itens Sendo testados Que foram vendidos O Play 1 E o Super Nintendo Só mudar aqui em cima Que vai pro Super Nintendo Não, desculpa Nintendo 64 Aí o outro aí Funcionando também Tá aí as entregas de hoje Agora é só postar aí No correio E correr pro abraço Fala pessoal Estou eu aqui a noite Tá Desculpa aí Não mostrar o vídeo Dos negócios funcionando Que eu peguei lá na caçada Porque já foram vendidos Sobrou só esse controle De Nintendo 64 Que eu vou anexar em outro Nintendo 64 E vender ele completinho Tá Nintendo 64 completo Tem aí todos os itens Aqui ainda A venda Isso aqui foi uma carcaça Isso aqui foi uma carcaça Aqui né Na verdade é um videogame Um Super Nintendo Que eu abri aí pra poder Dar uma olhadinha nele Tá Tá sem funcionar Eu deixei aqui a carcaça Tá E só tem essas coisas Ah esse Sega CD Aqui ele vai ser anexado Na minha coleção Aqui é a maletinha do Switch Que eu deixei vendendo lá na loja Mil Graus Games O Switch destravado Tá bom E sobrou só essas coisas Ah ali não tá à venda não Esse aqui é o meu de coleção Tá Que eu deixei ali O Sega O Mega Brasil aí Está à venda ainda Tá bom O ET coitado Ele tá babando aqui em cima Do Do Saturn Esse Saturn aqui gente Ele tá à venda também Tá bom Saturn aqui É aquele que eu falei Que era o O Saturn Ah mano Esqueci o nome Mas esse aqui ele tá à venda Ele tava na coleção Aí agora Eu estou passando ele pra frente Porque eu coloquei Outro Saturn no lugar Um que ele é destravado E chaveado Aí pra mim ele vai ser melhor O destravado e chaveado Porque aí eu vou poder Tá jogando aí No menor custo Faço ali um CDzinho paralelo Coloco nele aí Faço uma live E a gente se diverte aí Jogando direto do console Beleza gente Então isso daí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Da minha correria game Aí durante esse dia Deixa aquele like aí Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda E pra consultar os itens Que eu ainda tenho à venda Tá tudo aí No primeiro comentário fixado Beleza gente Todos os itens aí Tá bom E vamos comprar aí Porque eu quero esvaziar A minha cama Que já vai fazer 20 dias Que eu já não Eu não durmo mais Aqui em casa Porque a cama Tá tomada dos videogames Eu fico dormindo agora Na casa dos outros Ou no chão Beleza gente Vamos comprar aí Porque eu quero esvaziar a cama E ter um sono digno Aí na cama agora Tá bom Aguardo vocês aí gente Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo